Música Dia 28 e 29, uma surpresa, uma boa programação, uma parceria também com o senador Rodrigo Cunha e o JHC Na verdade nós temos uma parceria com o Rodrigo e com o JHC, vamos ter um grande evento O Ministério do Turismo que está liberando recursos que vai acontecer no Lago da Pera do Cabo Já que não pode acontecer ali em frente ao Ginásio João Paulo, porque está cheio de barracas de fogos E você não comunga barracas de fogos com shows Então nós vamos fazer lá no Lago da Pera do Cabo E também todas as comunidades rurais, urbanas, vão ter o envolvimento da Prefeitura com os foguetes Com essa grande alegria que é feita através dessa juventude que brinca o São João e o São Pedro na nossa cidade Isso tudo está acontecendo com o envolvimento de todos da Prefeitura, da imprensa Principalmente das comunidades rurais e urbanas que trabalham a cultura do São João Aí você tem o Chachado, você tem o seu Nelson Rosa com a dança de coco O João do Pisco está sendo relembrado nesse momento Tudo isso engrandece a cultura de Arapira, que é isso que nós queremos para o povo arapiraquense E aí O que é isso?